Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Meu nome é Sarah, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E eu estou participando do terceiro encontro dos alunos em Florianópolis. Vem com a gente! Os objetivos do programa são fortalecer e difundir o ensino da língua alemã. E promover o contato entre os alunos do Brasil inteiro. Criar ações e projetos aplicáveis nas escolas de paz no Brasil. Além de incentivar a participação de novos alunos. O encontro nos atualiza sobre as oportunidades de bolsa, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Possibilitando, assim, ampliar os nossos horizontes. Além de criar experiências maravilhosas com pessoas ao redor do mundo. E é tudo, Costelou!